por isso eu queria meu Deus do céu eu não mereço isso Senhor do céu meu Deus não conseguiram tirar ainda isso lá atrás é o sol uma hora que eu já vi ali por trás já comecei a ligar para o bombeiro já sabia que era a piscaria tá vendo? e aí O problema é que tem mais cara, já tá pegando fogo lá pra casa, lá na frente. É, ali é a puxarinha, né? Sai, eu já liguei, já, pô, tá vindo. Só esperar. Meu Deus! Devia ter ligado antes de tirar as coisas. Ah, tá esquentando. Minha Nossa Senhora! Sai de uma vez, moço! Vai ficar na porta! Corre! Vou sair, sai! Meu Deus! Meu Deus! Ela não merece! Ela não merece! Senhor Deus! Que vida que mais! Ele tá vazio! O que é a inversão? O cara moveu, ele morre. Sai, moço! Sai, moço! Corre! Corre, cara! Vem! Vem, moço! Vem agora! Vem! 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 Ei! Acabou! 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 Parabéns! Nada né? Chegou fogo em espote aqui, pô! Bequenho aqui? Ali tava no quarto e fez que tava no desfile Pissarinha Láativa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL